Inicia a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. Senhor presidente, meus deputados, quero registrar hoje a data de fundação da Associação Comercial da Bahia, ACB, que é uma das mais antigas entidades empresariais do nosso país. A ACB está completando 204 anos. Gostaria de, nessa oportunidade, parabenizar nosso Marcos Meirelles, que está deixando a diretoria da Associação pelo seu trabalho profícuo realizado e também registrar a posse do Luiz Stuart Queiroz, que vai tomar posse como presidente da Centenária Associação Comercial da Bahia. Ao mesmo tempo, gostaria de parabenizar também o senhor Silvio Luiz, professor, que hoje em Brasília assume como reitor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia faz parte de uma das grandes conquistas dos governos do presidente Lula e da presidente Dilma. Nós só tínhamos uma universidade federal, que foi fundada em 1808, uma organização que tem sua origem em 1808, quando Dom João VI criou a Escola de Cirurgia da Bahia, que era a nossa UFBA. E a partir da ação dos dois governos, do governo Lula e do governo Dilma, com a extensão do nível superior para o nosso Nordeste, nós passamos a ter mais cinco universidades federais. Portanto, parabenizar o reitor por essa posse.